O seguinte galera, Renegade Sport aqui 2016, rádio original, talvez você também tenha essa dúvida aqui né, sobre o pendrive no uso do USB para ouvir música, tá certo? Bom, aqui está o nosso querido som né, e qual que é o problema? Quando ele está ouvindo música do USB, aqui está no repeat né, aqui temos o aleatório e tal, pode acontecer uma situação onde você está ouvindo as músicas e quando chega na última música da pasta, ele volta para a primeira, tá certo? E aí, para você mudar de pasta, só apertando esse botão aqui ó, tá certo? O mais ou o menos né, aí ele vai mudar as pastas, tá certo? E aí beleza, você mudou de pasta e tal, apertou aqui, beleza né? Só que, o que que acontece galera, se tiver acontecendo desse problema dele chegar na última música da pasta, em vez de ir para a próxima música, ele voltar para o começo da pasta, vamos supor, estou nessa aqui, ele acabou essa música, em vez dele ir para a música da próxima pasta aqui, ele volta para o começo, o que você tem que fazer? Tem que apertar e segurar esse botão aqui, aí ele vai ter aqui ó, tá vendo? Navegação, tô tocando a gorda, agora, aí você põe aqui, tocar tudo, tá certo? Aí ele vai tocar tudo do seu pendrive né, inclusive ele vai pegar uma música aí, no meu caso aqui, no aleatório né? Agora, agora, se você vem aqui, você pode pesquisar né, por pasta, por exemplo, playlist e tal, então quer dizer, quando você tá com esse problema, se você vem aqui e põe em tocar tudo, acabaram seus problemas, tá certo? Ele vai tocar as músicas na ordem né, ó, vai sair tocando, só que ele vai fazer aleatoriamente né, eu não sei, eu acho que ele pega a ordem alfabética aqui, tá vendo? Ó, 9, 9, 9, Red Balance, A Box, 4, Sharp Objects, ele tá indo em ordem alfabética de música né, agora se você aperta e segura aqui ó, você pode escolher música, artista, pasta, playlist né, acho que eu nem tenho playlist aqui, não sei que tipo de playlist ele suporta não, mas, fica aí essa dica né, que é uma dica que mano, dá uma raiva do caramba isso daí, tá ligado? Vou pôr aqui ó, alterna metal, por exemplo aí ó, trocar tudo, aí ele vai tocar todas as músicas de alterna metal que eu tenho aqui, na ordem tá certo? E assim vai né, então essa aqui é uma função muito legal desse rádio, pena que ele não tem função de comando de voz eu acho né, ou se tem eu ainda não descobri, mas basicamente é isso, tocar tudo, aí você tem algumas opções aqui né, artista, pasta, playlist, gênero né, por álbum por exemplo, tocar tudo. Aí ele vai, eu imagino que ele vai tocar por álbum ó, tá vendo ó, isso aqui é o jeito que eu gosto de ouvir música no carro, por álbum né, ó, que nem tô ouvindo Third Seconds to Mar, chegou a última música aqui, Year Zero, vou pra próxima ó, ele vai pro próximo CD, na ordem alfabética tá certo? E assim vai né ó, Van Halen, ele vai na ordem alfabética dos álbuns né, eu vou até deixar nesse setting aqui, mas se você quiser ó, eu achei muito legal esse menu de navegação aqui, que ele tem bastante opção né, pra você procurar, o artista, entendeu? Isso aqui é bem legal, parece aquilo que a gente tem no celular né, aquela biblioteca de música. Então lembrando, se você tá com esse problema, nossa, em Dance of Days mano, isso aqui é clássico do Emocore hein, eita! Quem nunca chorou ouviu uma música dessa aí nos anos 2000 né, na era do emo? Mas resumindo aqui, se você tá com esse problema, não sai da pasta, segura o Enter aqui, escolhe tocar tudo, escolhe alguma outra opção pra você conseguir sair daquela pasta né, se você pôr em tocar tudo, ele vai tocar tudo em ordem alfabética que já era. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês aí com essa dica. Então basicamente vou ficando por aqui né, com esse som do Nene é alto aí de fundo, relembrando os tempos de emo sem franja. E mano, não perca, aqui sempre sai vídeo né, de Jeep Renegade agora, que é o carro que eu estou aí no momento, não pretendo trocar ele tão cedo né, toda terça às 17 horas tem conteúdo sobre esse carro aqui, beleza? Beleza? E nos outros dias tem outros conteúdos também, eu sou o Cristiano, você está no canal do Cristiano, e esse foi o quadro mundo das SUVs dessa semana, com essa dica sobre o som original do Jeep Renegade aí. Amém. Amém.